A gente nunca fugiu das responsabilidades, nem de estar à frente do comando, daquilo que são as decisões que precisam ser tomadas. Então, sempre que tiver uma crítica para fazer, que for uma crítica decente, a gente aceita, não tem problema nenhum. Só não aceita repórter fazer campanha para contratar outro treinador, que aí a gente acha que é muita canalice. O resto está tudo bem.